Aqui, a pessoa que diz que a postura do violão só existe uma postura correta, ela é imbecil. A pessoa que diz que postura é pessoal, ela é idiota. Então, entre a resposta do imbecil e a do idiota, fiquem com as duas afirmações. A postura é uma questão pessoal, quer dizer, cada pessoa tem que procurar a sua própria postura. Mas a pessoa, quer dizer, toda pessoa tem, até onde a gente imagina, tem uma coluna vertebral, tem uma bacia, tem um par de pernas. Então, até prova em contrário, as pessoas têm coisas em comum. Então, não é só uma questão pessoal. A gente precisa conhecer muito bem o corpo humano, do qual nós somos só um exemplar, para que a gente tenha regras gerais a respeito da postura. Então, antes de mais nada, é necessário ter essa noção.